Eu devo dizer que tive uma certa dificuldade em saber qual era a minha missão aqui, porque quando devia revisar as minhas ciências sociais, eu fui ao dicionário e começar a revisar em Portugal significa corrigir, emendar, purificar, inspecionar, retirar, fiscalizar, inspecionar o conflito. Não é isso que eu quero dizer. Por exemplo, não. Talvez rever a revisita, para assim doer, mas como pensei que vai ser um português de Portugal. A gente tem que ter sempre esse cuidado, por exemplo, do Moçambique, ou do Angola, ou do Brasil, que é Dom Oássico, a grande senhora, que é a nossa grande referência. Lá estava a mesma coisa. Revisar é isto. Começou a uma ideia de controle. Começou a revisor-se de buraco, revisor-se de bomboio, de pedido. Portanto, eu depois vi que realmente era certamente um erro. Era revisitar, fazer. Portanto, uma atitude bastante mais complicada. E então, com muita alegria, estou ao vivo. Então, eu vou começar por fazer o que realmente, o que disse o Machado Pais agora foi com bastante pouco. Eu penso que nós passámos em Portugal, ao longo deste tempo, momentos alguma vez difíceis, que depois afirmaram através de rivalidades completamente inconsequentes entre instituições, que provavelmente prejudicaram a todas, não inicial nenhuma. e hoje estou a dormir aqui dos colegas da Universidade de Lisboa, do Instituto da Faculdade de Ciências Sociales e Humanas da Nova e do ICS, a festejar exatamente a capacidade de recuperarem. Eu estive a pensar sempre. É isso que nós temos que fazer e estendê-lo a todo o país. A Coimbra e o SES foram realmente que esteveu a iniciativa deste colóquio, mas o nosso trabalho, possamos permitir, e peço-me desculpa, dá um relato, lá nos últimos anos, a condenar toda a instituição. Não me custa nada fazer alguma política neste domínio. Eu quero dizer-vos que o Coimbra é parte do passado e é parte do futuro também. E vamos continuar nesta, a colaborar pela parte do Portugal, para podermos, obviamente, dar conta da vitalidade extraordinária das ciências sociais no Brasil, em Moçambique, em Angola, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, Cabo Verde e também Timoneste. Eu começo por vos dizer as primeiras palavras que tive a honra de inaugurar o primeiro congresso no Museo Álcool Brasileiro e vou-vos ler o primeiro parágrafo, que é um texto que, quando quiserem, poderiam visitá-lo, inclusive na minha página, que eu lhe diria assim. Este é um momento de festa, e mesmo de alguns. Pela primeira vez cientistas sociais brasileiros, africanos e portugueses, juntam-se para porem em comum e discutirem os problemas científicos e sociais que os preocupam. Fazemos-nos cientes, cientes à partida, de à partida, não temos muito mais em comum, para além do facto de sermos todos cientistas sociais ativos nos nossos respectivos países. que uma língua em si mesma, descomunha de uma história, para o bem e para o mal, nas nossas sociedades partilham e continuavam a partilhar, e continuarão a partilhar por muitos anos. Reuni-nos, pois, certos de estarmos em tempos de partida, e de que o trabalho e o convívio nos próximos dias poderá vir a fortificar em partidas mais ricas e diversificadas no futuro. É um tempo complexo, um presente de quase todo o feito do futuro, e no entanto, paradoxalmente, cheio de razões. Fazendo-lhe um tempo de partida, fazem-lhe também um tempo de chegada. Estamos convictos de que esta reunião não poderia ter tido lugar antes de encerrar o ciclo do Império, e que as respirações da liberdade e da democracia começarem a ter um princípio de cumprimento nos nossos países. E o ciclo do Império encerrou-se, com a Revolução do 25 de Abril de 74 e 75, as Independências, sem dúvida um momento bem inteiro. Apesar dos distantes e mutuamente desconhecidos, começámos a forjar esta reunião. Era assim que começava em 1990. Onde estávamos, 25 anos depois? É uma pergunta difícil, e eu fiquei maravilhado pela exposição da minha colega Amonela. Eu vou, não vou fugir ao desafio. Vou tentar mesmo ver o que é que a gente pode avaliar no tempo que eu tenho para fazer. Em primeiro lugar, eu quero lhes dizer que era um contexto e continuação do contexto. Nesta altura, era um contexto geopolítico dominado pelas ditaduras e pelo populismo. Portugal tinha estado 48 anos em ditadura e, portanto, só depois de 1964 que nos ganhou a democracia, o Brasil tinha tido uma democracia entre 1964 e 1985 e os diferentes países africanos estavam ainda no começo da sua independência e tínhamos um país que, dramaticamente, tinha sido independente por um breve período, foi Timor-Leste, e depois foi brutalmente repolonizado nos anos seguintes e, nessa altura, era uma colónia da Indonésia. Portanto, havia nesse que coloque, como quisá ainda hoje, três contemporaneidades. Estamos todos juntos. Mas, de facto, somos contemporâneos com a nossa contemporaneidade. E, portanto, é muito importante ver as diferenças que nessa altura existiam. Portugal, no fim, de um colonialismo que não tinha sido problematizado de maneira nenhuma em profundidade nessa altura, e convém perguntar se agora não foi, uma descolonização que não tinha sido interrogada de maneira nenhuma ainda, e, portanto, um país que estava a iniciar uma trajetória que parecia que ele mais sustanciado desse passado e se unia exatamente a uma União Europeia, onde tinha acabado de entrar quatro anos antes. O Brasil vivia, nessa altura, exatamente como Manuela referiu, toda a aventura democrática que tinha sido lançada com a Constituição de 1988 e começava a descobrir que muitos dos seus conflitos não eram produtivas àqueles conflitos que a teoria crítica tenha visto mais rapidamente, ao lado da questão das classes, mas, obviamente, beneficava aquilo. E, portanto, uma teoria que vinha da América Latina muito forte de Pablo González Casanova era a questão do colonialismo interno dentro do Brasil. E, nessa altura, começava um debate e havia um dos grandes sociólogos brasileiros que viveu no Grande Parque do Brasil, o Romário Marini, que mostrou como é que esse colonialismo interno se poderia depois desdobrar no subimperialismo brasileiro, como a sábia que vive do subimperialismo do Rui Mauro, grande amigo de nós que estivemos aqui em 1975, logo que ganhámos a liberdade, trouxemos-nos de Paris para estar aqui com nós, como fizemos ao Darcy Viveiro, na mesma, exatamente na mesma altura. Portanto, um penso que passava muito grande, que, obviamente, para os países africanos era a aura da independência, mas já manchava um pouco pelos garrafias. A de Ossambique terminaria dois anos depois, a de Angola, por uma graça, até ao ano de 2020. E, de bom o resto, como digo, estava sob o domínio mundial. Portanto, havia muito desconhecimento. Havia desconfiança. E, portanto, inclusivamente, na maneira como nos chamamos. Talvez os jovens todos que estão aqui não se dão conta de um dos nossos desconfortos do início era o nome do Congresso. Porque o nome do Congresso distinguia dois países e depois metia o resto no latinheiro. Lousa, África, brasileira. Quando os diferentes países africanos têm muitas interesses entre si, são geralmente diversos. Por que razão é que eles se cabem num saco? E são metidos num saco. Vejo esta outra questão, que se discutiu, e que dá-me de uma maneira como vem a associação. Tem um nome que procura ter, não fugir exatamente, alguns dos problemas que o nosso nome teve. Um peso de passar depois, obviamente, com muitos cientistas sociais, incluindo nós aqui em particular, muito de históricos que trabalhavam no estrangeiro, que tiveram de fazer a sua formação no estrangeiro, e desta comunidade talvez seja mais intercontinental e mais internacionalizada de todas, porque tem formação na Europa do Leste, tem formação na Europa, tem formação na Europa do Ocidental, como antes se chamava, dos Estados Unidos e por aí fora. Mas, portanto, era um contexto em que, de alguma maneira, os três grandes blocos de países aqui procuravam era uma ligação com os seus continentes. Portugal com a Europa, tinha acabado de entrar, para a Europa. Parecia que se desinteressava um pouco, como se tivesse vergonha no seu passado e não quisesse discutir. O Brasil, ser determinado contra a América Latina, da sua maneira, lembram-se dos textos de Maravilhos de Manuel Bonfim, um dos poucos eleitórios brasileiros que tratou da questão latino-americana no Brasil, procurava uma inserção também na própria América Latina. Cientificamente, essa inserção dava-se através do próprio CLACSO, dessa organização que hoje tanto nos ordena, da Federação dos Centros de Investigação. E, naturalmente, os países africanos procuravam a sua identidade dentro da África, mas só há 20 anos em que o futuro mesmo passou a ser uma luta política, que é o correspondente em África ao Conselho dos Centros de Investigação da América Latina. E, portanto, procuravam uma inserção também nesses espaços. Portanto, a língua, por assim dizer, que é o significado, podemos dizer, o significado vazio, a maneira daquela aula, era o fator de isolamento. Isolamento do Brasil da América Latina, dos países africanos dentro da África, e Portugal, inclusive, em relação à Europa. Por outro lado, tínhamos um outro contexto geopolítico, eu tenho que me apressar, porque senão não tenho tempo para revolver o meu ponto, mas era fundamentalmente um país com um contexto colonial, onde não havia um país ismónico. Portugal nunca foi um país ismónico, a não ser entre 1580 e 1580, que sabe, um período curto, foi sempre um país de desenvolvimento intramédio, e, portanto, neste espaço havia dois países intramédios e nenhum ismónico. Um país de desenvolvimento intramédio na América Latina, que era o Brasil, e um país de desenvolvimento intramédio na Europa, que era o capital. Isto podia ser, e foi assim que a gente vai vir, a possibilidade de criarmos uma comunidade onde não houvesse laços neocorneais, onde ninguém pudesse realmente reclamar uma hegemonia que as outras comandantes, outras línguas têm. Uma dominação total, seja da França ou seja da Terra. Nós aqui não podíamos e fazíamos disto uma força, não uma fraqueza. Fomos atrapalhados ao longo deste tempo apenas pelo fato. Uma rivalidade estúpida entre as diplomacias portuguesas e brasileiras sobre quem é que devia dominar a CPLV, entre o Brasil e Portugal. Começava a CPLV, uma iniciativa de um grande diplomata brasileiro, e houve desde então uma rivalidade entre Portugal e o Brasil, que muitas vezes foi paralisada, em muitas iniciativas que fizemos implementar. E, portanto, aquilo que pensávamos ser uma grande vantagem, passou a ser, obviamente, também uma grande desvantagem. E, portanto, o contexto em que nós procurávamos trabalhar foi um contexto que não favoreceu a consolidação, em muitos dos nossos espaços, de uma ciências sociais que nós conseguimos avançar. Avançámos bastante em Portugal, sobre a sua diversidade extraordinária, que é o que fizemos avanços extraordinários nestes 40 anos, o Brasil também, mas os países africanos foram atrapalhados, a meio da década de 90, por um relatório fatal para as suas universidades. Foi o relatório do Banco Mundial sobre a educação em África. Aqueles que estão em Portugal sabem que esse é o momento em que os países africanos são ditos que não devem investir na educação universitária. Devem investir apenas na educação básica. E o que é que vão fazer com a universitária? Há autosóficos, franchises, comprem cursos de sociologia e tecnologia às grandes universidades globais. E foi nesta altura que, como nós sabemos, grandes impactórios deste mundo, que deram a África, na UER também, mas sem mais querer dar esta lá na Europa, as grandes universidades, para onde tanta gente passou, passaram por uma crise profunda e, obviamente, que estes países passaram também por esta crise. Não tem sido fácil, eu quero dar uma homenagem muito especial aos dois colegas dos vários países africanos, porque as suas condições têm sido muito difíceis. Muitos deles foram postos na situação de que, para fazerem-se as ciências sociais, têm de ser voluntários do mais baixo calibre que se pode imaginar. Isto é, corrigir dados que os cientistas sociais e os módulos fazerem as suas teorias. Isto é indigno e uma comunidade como a nossa deve, obviamente, ter consciência que os nossos colegas precisam de uma solidariedade extraordinária neste mundo. E, portanto, eu penso que nós podemos agora, e este é o meu segundo aponto, neste momento de viragem, eu penso que nós temos muitas responsabilidades. e vamos ver se, agora, não perdoe a dizer que não avançámos muito nestes 25 anos. Em tanto da Associação e do Congresso, eu vou falar das nossas comunidades nacionais, que, obviamente, se desenvolveram, e eu que contacto com muitos de vós, é nos vossos diferentes países, fico muito feliz por ver esses desenvolvimentos. Vou falar desta comunidade em língua portuguesa, que eu penso que tem um lugar fundamental, que deve ter um lugar fundamental no contexto das ciências sociais e das humanidades do nosso tempo. E, portanto, estamos num momento de viragem. E, se virem bem, as assimetrias estão todas aqui. Eu não fiz as estatísticas, mas não preciso de ser um grande sociólogo para nos dizer que haverá mais textos de cientistas sociais não africanos a falar de África do que cientistas sociais africanos a falar de África. Pode achar um jeito de explicar isso. É uma situação que temos que inverter e que não se pode inverter de um momento para outro. Exige uma política, quase, de ação afirmativa, de fomento de solidariedade entre os centros de investigação. entre um recorde fácil ao meu centro, ao ICS, aos centros do ISCTEC, aos centros do Brasil, de relações não neo-apromiais. Não venho dizer aos nossos colegas o que eu tenho de fazer, a desenvolver com eles as teorias, as metodologias, das quais nós podemos criar novas e enriquecer as ciências sociais. Eu penso que o momento é bom do ponto de vista que se morre. Vejam o que diz-se a nossa colega Manuela Carvalho de Catarina. O conhecimento tradicional. Aquilo que nós também na psicologia, eu até na minha psicologia, até tenho um conceito de tecnologia de saber como é que se articula o conhecimento científico e conhecimento tradicional popular a camponese indígena. Está aqui. Este conhecimento tradicional é a tradição do futuro. É aquilo que tem de ser reinventado. Portanto, estamos num momento em psicologia extremamente excitante, interessante, não dogmático. Os velhos d'automais ficaram para trás e, portanto, temos condições de produzir uma ciência sem sentidos neo-apromiais. E sou muito sensível a esta questão porque penso que ela deve ser muito bem vista para nós. Devo-lhes dizer que tenho mágoa quando vejo os brasileiros também, Manuela, é a responsabilidade do São Paulo, e é a responsabilidade dos famílios brasileiros e dos portugueses, e dos sociólogos portugueses brasileiros. Quando vejo uns e outros, a série consultores do governo brasileiro e do governo japonês para fazer um grande programa para a agricultura industrial da agronegócia no centro do Noçambique, o chamado Ossabana, que vai deslocar 4 milhões e meio de componentes com tecnologia brasileira e capital japonês e com o apoio à consultoria da Fundação Júlio Marta Social e do Deputado Municipalista. É isto que também nós temos, obviamente, que contrabou porque a nossa responsabilidade é realmente muito grande. Em terceiro lugar, eu penso que é muito importante, da nossa parte, mantermos esta comunidade e aprofundarmos, fundamentalmente por razões que há pouco o professor Jorge Caldo, João Costa, disse. É exatamente esta afirmação da língua portuguesa. Todos nós estamos hoje... E eu disse exatamente aquilo que eu faço no sexo. Nós somos esquizofrenico, porque temos de fazer a luta a corrente e a contracorrente. Temos de dizer aos nossos investigadores que o brinquem em inglês, mas temos de dizer que o brinquem também em português. Tentem não perder a ligação, porque se nós queremos ter uma responsabilidade com a sociedade, como é que ela se pode fazer em inglês? Como é que eu vou falar em inglês para os países da cidade? Falar com eles, tentar, para mim, universidade, ao serviço da sociedade, é inglês? Não pode ser. Portanto, nós temos de manter exatamente essa responsabilidade pública de lutar, efetivamente, contra o neoliberalismo que estava a falar nas nossas universidades. E qualquer dia, os nossos colegas, todos nós, estamos num barco extremamente complicado em que o valor do conhecimento, qualquer dia, é o valor do mercado do conhecimento. E isto, para as ciências sociais e para as humanidades, é um desastre total. Nós já estamos a ver, nos próprios financiamentos europeus, como é que isto está a surgir. Portanto, penso que esta comunidade pode ter um grande papel na luta contra o neoliberalismo universitário, ao reivindicar o lugar das ciências sociais e das humanidades, nos nossos respectivos países. Portanto, nós temos temas específicos que ninguém mais tem, e que nós temos a orientação neste espaço de estudar, e que senão, como já está a perceber, somos colegas de outros países que estão a fazer este estudo. Nós temos temas como os temas das transições democráticas. Neste contexto, está uma das mais longas ditaduras da Europa, 41 anos, está uma ditadura longa também no Brasil, e temos os processos coloniais todos. Estes processos de transição pós-coloniais, de independência, processos de transição para a democracia, são temas extraordinários que nós temos que tratar com muita força. mas, para isso, precisamos de novos instrumentos. Porque esta realidade nossa, aqui, é uma realidade que tem especificidade. E, para isso, temos que descolonizar as nossas ciências sociais. É uma tarefa psicológica, é uma tarefa geórica, é uma tarefa analítica. Temos que fazer, exatamente, de uma maneira que nos permita ler com outros olhos as muitas guerras deste espaço que têm sido tomadas. As guerras de pacificação no século XIX, as guerras coloniais, as guerras da libertação. Temos muitas outras guerras que não se chamaram guerras, mas foram violência colonial. Portanto, eu penso que é fundamental descolonizarmos a biblioteca colonial. Neste espaço, há uma biblioteca colonial ainda muito ativa. E, se ela não fosse tomada ativa, eu devo dizer que tenho um orgulho extraordinário de estar nesta mesa. Mas tenho a certeza, se tivéssemos feito a descolonização da biblioteca colonial, esta guerra, realizou ativa muito mais a diversidade cultural e racial desta comunidade civil. Aplausos 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 a ver o necessário que nós temos de fazer. E é isso que é a nossa emergência. A emergência deste colóquio e a emergência geral. O que é o emergente? É o necessário e se afirma como possível. Muito obrigado.